Programas infantis com seus duendes Influenciam a mente de crianças inocentes E as novelas não ensinam nada sério Incentiva o divórcio, estimula um adultério Meninas enclusas no pacote de turismo Lucros no presente, futuro no abismo Os filhos das ruas são rejeitados Cola, morre fuzilado Você conhece o evangelho, não pode ficar calado O inferno quer que você se cale Não se cale Desemprego gerando grandes confusões A fome batendo na porta de um cidadão Não conhece Jesus, agora vive sem paz Estrancado em sua casa, parece até o catraz A lavagem cerebral Encarna, reencarna, nunca tem fim Mas na palavra de Deus não está assim Ao homem está ordenado, morrer uma só vez Vindo depois do juiz Terceiro mundo é chamado Brasil, Brasil Seleiro do mundo Você está ligado Todo mundo está com sede O mundo está sendo enganado Não se cale Não se cale Não se cale O inferno quer que você se cale Não se cale Não se cale Não se cale No mundo está com sede Não se cale Não se cale A torta de um pouco de um tetra Tchau, tchau. Tchau, tchau.